O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 29 de outubro. Estudantes de Petrópolis lançam livros sobre história da cidade imperial. Búzios inicia projeto Limpa Rio para evitar alagamentos nos dias de chuva forte. Banco Central anuncia novas regras para garantir mais segurança nas transferências via Pix. O Bom Dia Alerj começa agora. O Banco Central anunciou novas regras para aumentar a segurança nas transferências com Pix que cresceram 61% no primeiro semestre deste ano, segundo a Federação Brasileira de Bancos. As mudanças passam a valer a partir do dia 1º de novembro. Agora, dispositivos em que nunca foi feita uma transferência com um método de pagamento terão limitação de R$ 200 por Pix e máximo diário de R$ 1.000. A ideia é inibir que golpistas façam transações usando algum dispositivo novo de uma vítima. Para que você consiga fazer transações acima desses valores, vai ser preciso habilitar o aparelho, habilitar o computador para que sejam possíveis transferências acima de R$ 200 por Pix ou R$ 1.000 de limite diário. E aí você vai ter o tempo também de avisar o banco de que você foi fraudado, de que você foi roubado. Outra novidade é o Pix por aproximação em parceria com o Banco do Brasil. Agora, o correntista já pode fazer compras aproximando o celular da maquininha em restabelecimentos que já foram habilitados. Por enquanto, o serviço está disponível em Brasília e São Paulo e será implantado em todo o país a partir de fevereiro de 2025. As compras com o Pix somaram R$ 29 bilhões no primeiro semestre deste ano, superando pagamentos, por exemplo, com cartões de crédito e débito. Pix, sem dúvida alguma, está contribuindo para o fenômeno da bancarização no Brasil. Muitas pessoas, apesar de negociarem muito em dinheiro, não estavam inseridas dentro do sistema bancário. A não ser para pagamentos de boletos, alguns pagamentos pontuais, mas transacionavam muito pouco. Era muito no dinheiro físico. Então o Pix vem justamente para dar familiaridade a essa parcela da população. Até porque o Pix trouxe muita facilidade. E querendo ou não, também aumenta a credibilidade dos bancos digitais. Já que quase que todo mundo é meio que obrigado a ter uma conta, a ter um meio de transferência, um meio de pagamento online. E o Pix vem trazer justamente essa facilidade. Hoje é dia nacional do livro. A data foi escolhida em homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, aqui no Rio, em 1810. Foi nessa época que o país recebeu seu primeiro acervo, quando a Real Biblioteca Portuguesa foi transferida para o Brasil. E o repórter Paulo Vítor Viviani está lá ao vivo. Bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Um bom dia, alerje diferente hoje, nesse Dia Nacional do Livro, falando diretamente aqui da Biblioteca Nacional. A maior biblioteca da América Latina e uma das maiores bibliotecas do mundo, segundo a Unesco. E hoje a gente conversa um pouquinho sobre essa história com o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, o Marco Luquezzi. Bom dia, Marco. Um pouquinho, além da representatividade de marcar o Dia Nacional do Livro, também conta a história do nosso país, preserva a memória do nosso país. A importância dessa da Biblioteca Nacional, não só para o nosso país, né? Para todo mundo. Bom dia, Paulo. Bom dia a você, a audiência. A audiência é um momento de júbilo para nós na Biblioteca Nacional, porque ela tem a alma do país. O corpo da Biblioteca Nacional, ela chega aos ribeirinhos, ela chega aos pampas, ao sertão, à Amazônia. Não há parte que não esteja representada nessa casa, que é, de fato, a alma brasileira. A memória dessa alma, ela está completamente aqui. Mas uma memória viva, dinâmica, cheia de vozes, com muitos rostos, muitas caras do nosso país, porque a Biblioteca Nacional, ela é como o Brasil, um país ecumênico, um país aberto, um país que constrói a cada dia o seu espaço democrático, o seu espaço fraterno. É o que a Biblioteca Nacional tem como primeira missão. Por isso, o dia do livro corresponde também à homenagem à Biblioteca Nacional, que é esse grande repositório, esse grande acervo que se coloca como linha de união, traço de união entre passado e futuro. E, Vicente, é a minha primeira vez aqui na Biblioteca Nacional. Eu estou impressionado com o tamanho e acredito que é uma grande missão, uma grande responsabilidade também manter todo esse acervo vivo. Como que se mantém a Biblioteca Nacional? Vamos ter que reparar o seu erro, a sua falha, que não é problemática, mas dá tempo, fazendo uma bela visita guiada, assim como eu convido a todos, a TV Alerje e a cidadania. A Biblioteca Nacional, por exemplo, para ter uma ideia, até hoje ela recebeu 115 mil pessoas esse ano, de janeiro até hoje. Vou lhe dar alguns números que são importantes. A Biblioteca Nacional, ela consegue realizar, porque ela é o maior site do governo, o mais acessado, ela tem quase 100 milhões de acessos durante o ano. Então, nós temos o Brasil todo se conectando e o mundo com a Biblioteca Nacional. Nós processamos praticamente de 60 a 80, a 90 mil livros por ano, porque a Biblioteca Nacional, ela tem o depósito legal. Isso que define a Biblioteca Nacional. Todos os livros, todas as publicações seriadas, são jornais, as revistas, chegam aqui. A Biblioteca Nacional tem a obrigação de criar dados para identificar, dizer onde vai, em que prateleira fica, a relação topográfica, digamos assim, mas também oferecer à população esse conteúdo, dizer onde está, dizer aquilo que nós temos. Por isso que a Biblioteca Nacional, e eu dizendo antes, ela tem todas as línguas, todas as vozes do Brasil. As 274 línguas do Brasil estão também aqui representadas em função dos livros didáticos, por exemplo, das comunidades indígenas. Então, a Biblioteca Nacional, ela é completamente um lugar de acolhida, guarda, proclamação da memória. E a cidadania é sempre muito bem-vinda. E qual a estimativa do acervo hoje aqui da Biblioteca Nacional? E quais as obras que se destacam? Olha, nós temos, numa conta baixa, 10 milhões de itens, que podem abranger desde jornais, revistas, livros, incunábulos, livros antigos, acervo raro e precioso. E você me pergunta, nós temos a Bíblia de Mogúncia. Mas, para dizer uma forma mais contundente, nós temos 14 Memórias do Mundo, ou seja, 14 coleções que são consideradas pela Unesco como Memórias do Mundo. Então, por exemplo, em que consiste isso? O acervo de Carlos Gomes, o compositor do Guarani, Lima Barreto, cuja obra está aqui muito bem representada. Nós podemos falar da coleção Alexandre Ferreira, século XVIII, Amazônia, enfim, 14 coleções. Mas nós temos muito mais. Eu acho que a grande riqueza da Biblioteca Nacional, isso temos conversado sempre muito, o tempo todo, é que ela é uma das grandes jazidas, um dos grandes tesouros do planeta. E é o resultado do trabalho de muitas gerações de servidores, desde 1810, quando ela foi criada, nesses 214 anos, até os servidores dos dias de hoje. São servidores apaixonados pela casa, que têm um compromisso simbólico, social e republicano no seu dia a dia. O senhor falou anteriormente a respeito da quantidade de pessoas que visitam aqui a Biblioteca Nacional e também através do site também. É uma grande aliada também essa era digital. Muita gente prefere ainda o livro de papel, mas tem muita gente que só pode acessar através da internet. Hoje é uma aliada essa era digital. Ah, sem sombra de dúvidas. E a gente vai ampliar muito isso. Nós estamos em expectativa de recebermos uma verba muito importante. Uma parte dessa verba já está sendo utilizada no anexo e a outra será para ampliação imensa da Biblioteca Digital. Assim a gente vai corresponder aos anseios, porque ela é muito acessada e o espaço da digitalização é um problema importante das bibliotecas. Que hoje são sempre duas no mundo inteiro. A Biblioteca Física e a Biblioteca Digital. São dois espaços que são sempre muito cheios. Então nós estamos com grandes expectativas de apostarmos nessa expansão. E creio que no início do ano a gente vai ter ótimas notícias para a população, para os leitores e para a República. São 214 anos de história, mantendo viva a memória, não só no nosso país, mas de todo mundo. Quais são as perspectivas também para o futuro da Biblioteca Nacional? Nós agora teremos um encontro, vários encontros importantes. Um desses é o encontro mundial no Vaticano, onde a Biblioteca Nacional tem um acordo muito importante. A grande Biblioteca Apostólica, a Biblioteca do Ocidente. E haverá uma reunião agora, em novembro, onde vamos discutir o futuro das bibliotecas. E o que a gente entende por esse futuro? Um futuro sempre mais acessível e acessável, com maior velocidade, com maior estabilidade. Com o próprio leitor ou navegador, manuseando e ampliando esse potencial imagético. Nós estamos trabalhando isso na Biblioteca Nacional. Estamos também trabalhando muito com a inteligência artificial. Compreendendo, estudando até que ponto, como e quanto pode ser interessante para nós. Para que a biblioteca realmente responda, não só nessa perspectiva tradicional, que é muito importante. Ela é o grande ponto de encontro, mas também com todas as tecnologias da informação. Então, é uma biblioteca que tem 214 anos, mas é uma menina. E ela vai buscar essa juventude para o futuro, porque o futuro é sempre jovem. E a Biblioteca Nacional teve sempre esse olhar, como grande biblioteca que foi, sempre constituída por seus pensadores, pensar o futuro. E é nessa aposta que a gente tem que ampliar, por exemplo, uma biblioteca sustentável. Uma biblioteca que encontre seus próprios meios e afirmar-se e que ela seja sempre mais defendida e protegida pelo povo, porque essa é uma casa popular. Presidente, Marco Lucas, muito obrigado pela sua participação. Vicente, quem quiser conhecer a Biblioteca Nacional, ela é aberta ao público de segunda a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde. Também tem a visita guiada. As pessoas podem fazer o agendamento, que funciona de 10 da manhã às 4 e meia da tarde. Esse agendamento, através do e-mail visiguia.gov.br. Volto com você no estúdio. Valeu, PV. Vale a pena conhecer a Biblioteca. É maravilhosa. Agradece aí ao presidente da Biblioteca. Um abraço para vocês. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Estudantes de Petrópolis lançam livro sobre história da cidade imperial. O trabalho realizado por alunos do Colégio Curso PRW, em Petrópolis, na região serrana do Rio, traz como fruto o primeiro livro com monumentos, pontos turísticos, ferrovias e estradas da cidade, sonhada por Dom Pedro II. Além de relatos de sobreviventes das maiores chuvas registradas no município, nos anos de 1988, 2011 e 2022. A publicação, intitulada Caminhos de Petrópolis, conta com a participação de cerca de 300 alunos dos ensinos Fundamental II e Médio. O livro apresenta várias curiosidades da história de Petrópolis, como as assombrações da Casa dos Sete Erros, os rótulos da cerveja boêmia e um painel do Código de Hammurabi, que previa a morte como castigo para quem não seguisse as regras da produção de cerveja. Búzios foi contemplada com o projeto Limpa Rio, capitaneado pelo Instituto Estadual do Ambiente, ligado à Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saneamento e Drenagem. O projeto promove a limpeza de valas, córregos e dos afluentes, com o intuito de evitar os alagamentos em casos de chuvas. Lançado em 2020, o Limpa Rio é voltado para a limpeza e desassoreamento de rios, córregos e lagos. A retirada do lixo e dos detritos desses corpos hídricos melhora as condições de balneabilidade e reduz os alagamentos durante os temporais de verão. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, Cachoeiras de Macacu está nublado, com 21 graus nesse momento, duas barras também nublado, 20 graus. Japeri, também nublado, 24 graus. E Magé está com 23 graus, também nublado. Vamos ver como está o tempo aqui no Rio agora. Também nublado no Rio de Janeiro, o dia amanheceu com algumas aberturas de sol em algumas regiões. Nesse momento faz 22 graus. A máxima prevista para hoje é de 26 graus e há previsão de chuva à tarde e à noite. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerge, arrobaalerge.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho